Lonely, I'm still lonely, I had nobody, for my own, I'm so... Facas de molas de cachorro com sorvete de marmota. Televisões com calda de cimento e figos cozidos. Estou muito bravo. Fui abandonada no altar com um tapete de cajá e duas poltronas sabor banilha. Preciso de algo para quebrar minha solidão, tipo uma almofada e um relógio sabor morango. Ué Troll, o que você está fazendo? Alfreda, você voltou o meu amor. Não Troll, eu sou Jorge. Nunca mais me abandone no altar de novo viu Alfreda. Venha cá dar uma bicoquinha no seu ornito rinco. Espera aí Troll, eu sei que você é uma bicha mas nem tanto assim. Venha quebrar minha solidão Alfreda. Assistir três horas de clube dos Guaximins e caçar ovos de aranhas portuguesas como nos velhos tempos. Socorro. O Troll ficou maluco. R$ 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 A CIDADE NO BRASIL